O governo do estado sancionou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que cria o Bolsa Atleta em Santa Catarina. O programa é uma antiga reivindicação da comunidade esportiva e vai beneficiar os atletas e paratletas do estado com melhores resultados técnicos e, em casos específicos, esportistas de alto rendimento com o objetivo de manter o vínculo com clubes ou entidades catarinenses. Para o ano que vem, o governo do estado deverá destinar R$ 8,4 milhões para o programa. A projeção é que 1.082 atletas do estado sejam beneficiados com valores que variam de R$ 4.200 ao ano para atletas educacionais e R$ 18 mil anuais para atletas olímpicos e paralímpicos. O projeto também prevê um bônus de 20% sobre o valor do benefício para os atletas paralímpicos quando o esporte exige equipamentos adaptados. O deputado Fernando Kreling, do MDB, que relatou a proposta na Comissão de Educação, comemorou a sanção da lei. É um momento extremamente importante para o esporte de Santa Catarina. Nós estamos aí, com certeza, entrando, sendo uma referência para todo o país, aprovando um Bolsa Atleta Estadual. Justamente porque esses atletas, desde o desporto educacional, até o desporto de alto rendimento, para desporto, eles precisam desse auxílio, sim, para que eles possam continuar competindo e conseguindo resultados importantes para o nosso estado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.